o primeiro raider do dia eu vou ativar aqui o não perturbe eu vou ativar aqui Por que que eu tô torto, hein? Pronto, agora vai melhorar. Melhorou. Ah, eu caí top. Meeeeeeeu amigo. Deu uma pegada aí, deu uma pegada. Aí, deu uma pegada. Meu amigo, deu uma pegada demais. Eu não tenho um Darius. Meu, aí pegou, viu? Deu uma pegada monstra. Vamos puxar. Pantheon. Nunca joguei de Pantheon. Vai dar uma complicada. Drei, 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 drei. Vai dar uma pegada. O suporte vai de jungle. Ai, caralhinhos. Não seja troll, please. Uh. 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 Caralho, essa daqui, meu amigo, é PogChamp, viu? Uh. Se pá, esses dois aqui tão, tão jogando... É. Se quiser. Se quiser tocar, quiser ir. Se quiser, dá-lhe top. E aí, Anderson? Beleza? Beleza, mano? Salvado, meu parceiro. Salvado, na paz do Senhor. Amém. 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 Uh. 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 Hum. 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 Engage. Engage. Avançar. Avante. Primeira vez com panteão. Vai ser difícil. Mask. Contra o mundo! Perdemos! Perdemos! Se pá perdemos! E aí mundão! Fala tu! Filha de uma puta! Alá! Relaxa, relaxa! Desumido é assim mesmo, não sei da onde! Que eu sou desumido! É assim que essa partida aqui vai ser pegada! Desumido demais! Não sei da onde! Que você tirou isso! Não sei da onde! Agora você vai! Agora você vai! Ai mundão! Vem, ô filho de uma puta! Eu nem sei como é que o boneco funciona, velho! Não sei da onde! Eu vou lutar! A espécie de uma puta! A espécie de uma puta! A espécie de uma puta! Com o panteão! Mas é! Pelo menos é forte pra caralho! E aí Neroli! Caralho! O volume da música tá bom aí? Ou vocês querem que eu diminua aí? Ou aumente? Tá dando teu ouvido de boa? Ô Neroli! Manda uma mensagem aí! Pra você ver, mano! A mensagem agora tá POG, velho! Uh! Tomou ali! Uh! 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 Fala! Impressionante! Eu estava pronto pra começar Shinsuke no Kyujin de novo e você abre live! Você é uma desgraça na minha vida! Puta que pariu! Boa tarde! Boa tarde! E aí, gostou? Ficou muito bom, velho! Essa mensagem assim, mano! Você tá maluco! Ficou muito bom, velho! SR tá ligado? Ainda não tá ligado, mas se você quiser eu ligo! Ficou muito bom! Ficou muito bom! Ficou muito bom! Ficou muito bom! A CIDADE NO BRASIL 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 OPA A CIDADE NO BRASIL 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 COM MAÍ A CIDADE NO BRASIL Aostai Tá de boretos, tô de boretos, ó. Pá, pá, pá! Uh! Vou jogar só dia que ninguém gosta de mim pra jogar comigo. Truco. Ah! Pô, acolhei o chato, tomei, viu, velho? Só usa a ULT quando o cara estiver muito longe. Teu boneco já dá muito dano mesmo sem lutar. Ah, beleza, beleza. Ó, galerinha, quem puder ir lá pra Bull, a Plattson Forms começa com B, porque se eu conseguir bater média de 3 lá, eu pego o contrato, tá? Então, dá pra falar mesmo. Ganhou 5 dólares por mês, por favor, ajudar aí. Porque nós já tem hora, já tem tudo, falta só a média mesmo. Nossa média é uma lá, que é eu, no caso. E tá o Anderson lá, né, no caso. Anderson bravo. Não sei se ele já tá lá. Não sei se ele já tá lá. Ah, sim, bate. Caralho, esse Aurelio tá roubando tudo, velho. Prefiro os recursos dessa merda roxa aqui, senão eu ia pra lá. Não, porra, mas dá ajuda aí, porra. Filha da puta, ó, o Kha'Zix, mano. Que arrombado, velho. Você tá muito desumbido comigo, não sei de onde. Eu tava muito doidão. Pra mim só falta 2 horas pra pegar. É, eu tô com 52 horas streamada lá. Falta só... A galera mesmo. Porque já tem tudo. Manda o link, consigo ficar nas duas lives. O link? Mano, é só pesquisar meu link lá, velho. Dekilernose 1. Se você jogar no Google, eu acho que aparece todas, eu acho. Aí é foda pra mandar o link, né, porra. Julio, manda o link aí, já que você tá lá na outra, lá. Mano, peraí. Cancela, cancela. Eu tenho que jogar assim, velho. Porque senão buga. Ah, você é louco, velho. Mando não. Beleza. Aí é eu que sou desumido. Caralho, era tão bom o pateão e agora eu tô trolando. É que o pateão ficou fraco. Oi. 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 Já tinha mandado o quanto você pediu. Mentira. Fidando no celular agora? Com certeza. Cansei de fidar no PC, agora fido no celular. É que eu também tô com suspensão lá. Não sei quantos jogos. 20 minutos de espera. Aí eu boto pra botar... Eu boto na espera. Quando a espera acaba, eu já não quero mais nem jogar. 20 minutos de espera. Por isso é tema raquia e ela batalha. Você que está de chama vai se levantar. No leito de hospital, tu não gritará. Olha o pateão. Pantheonzada. Aí o mundo tá forte. Ainda roubou. A MF ainda pegou. Depois que tu... Ah, Juliano. Você tá escrevendo de muito... Aí eu... Quero... Por que tu tá fazendo live em duas? Tô fazendo em todas, na verdade. Cansei, pô. Faço live há 5 anos. E como eu não tenho contrato com nenhumas. E nunca deu certo. Tô atirando pra todos os lados, né? Assim o meu alcance é maior. Não sabe, Farmer. Não tem mecânica. Não tem noção de damage. Não. 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 Não tem noção do campeão que tá jogando. Verdade. De objetivo. Não faz nada além de roubar kill. Morrer e nascer. Nunca será bom no LOL de celular. Mano. Você sabe... Que eu não quis... Não tô jogando de Pantheon porque eu quis, né? Tô jogando de Pantheon porque o jogo me colocou como um Pantheon. Ah, matou. Ah, matou. Já tinha flashado. Ah, bom. Faço em todas, na verdade. Não dá nada, não. Não tenho contrato com nenhum. Oh, que porra de ataque é essa? É o contrário. Ah bom, você reclamou o que aí de mim? Boa porque você mandou, tava muita mensagem, aí eu não consegui acompanhar, só isso. Fui pra eu morri. Fui pra eu morrer, o Eldriderider caiu. Tem contrato na Rocha, não, tem um afiliado diferente. Afiliado é outra coisa, completamente diferente do que o contrato. Afiliado você ganha o benefício de resolução e de poder receber Prime. O contrato você recebe mensalmente, o dinheiro, entendeu, no caso. Bungou. Caralho, tu tá com muito delay comparado com as duas lives. Eu não coloquei delay não, cara. Não coloquei delay não, mano. Deve ser internet, velho. O burro que nunca usa o item. Que item? Você tem que entender que eu sou devagar, velho. Meu cérebro é pequeniníssimo. Meu cérebro é pequeniníssimo. Saquei. Eu não sei nem o que é isso, se você tem ideia. Eu lutei sem querer. Uhul. Lutei e tá na putaria. Nem entendi o que eu fiz, mas eu sei que eu fiz. GG, porra. Respeita o pai. O bagulho perto do flash. Eu não sei que porra é aquela. É tipo um dash, é? Item ativável. Não, eu sei que é um item ativável. Eu vou até ler o que o Kennedy Alves falou. Porque era muita mensagem e passou. Agradece as fogueiras. Julio mandou. Muito obrigado, Julio, pelas fogueiras. É... Por que tu tá... Ah, já perguntou. Já veio perguntando, entendeu? Que nem só... Só eu, irmão. Ah, é tu? Ah, obrigado, obrigado, obrigado. Ah, por que tu fala lá e aqui? Aí é foda, né? Meu cérebro é isso aqui, porra. Pequenininho. É... É difícil, né? Você querer... Você esperar algo assim de mim, que eu sou devagar, porra. Vou trocar aqui o lado do fone aqui, porque o ouvido... Esse ouvido aqui já tá... Já tá falhando. Ganhamos. Dale. Respeita. E aí, Luiz? Ai, Luiz... Ah, Luiz... Nerole, lixo. Plataforma boa, hein? É, claro. Uhul. E aí, como é que tá a música? Caralho, ele botou... Ele botou o nome dele, velho. Luiz Guilherme. Meu amigo. Quem era o Nerole, né? Que ficava trolando no... Botou... Nossa. É um terremoto. Tá alto ou tá baixo a música? O meu ouvido tá pipocando aqui. Django. Djangozada. Agora o pai manda, hein? Uhul. Uhul. Tchitá. 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 Vou lançar, viu? Vou lançar, vou lançar. Dale. Lançado. Masterzada. Mono dedo. Dale. Tive que logar com o Face. Tentei ir com a roxinha, mas não deu. É claro, não tem como, né? Tá na altura normal. Vai de Eve. Não, pô. Eva é mó ruim, velho. Não sei jogar de Eve, não. Mano, eu não sei jogar de Eve, velho. Vou jogar de Eve pra quê que eu não sei, velho? Não tem nem sentido, velho. Eu vou fidar. É hanked, velho. Então, joga com os personagens que eu jogo. Se fosse normal game, aí eu vou de Eve. No normal game. A próxima eu vou normal game, aí eu vou de Eve. Tenho que ficar quanto tempo aqui pra tu ganhar o tempo todo. É o boneco mais quebrado do Weed Rift. do Law Mobile. Eu não acho. Sei lá. O boneco mais quebrado que eu acho desse Law Mobile é... Nenhum. Todos eu acho difícil. Mas é porque é meu neurônio, né? É difícil. É meus neurônios mesmo. Aí, eu vou mandar mensagem mais não, é? Exclamação, loja aí vocês. Bota gostoso. Claro. Formigão. Formigada. Que porra de música é essa? É o Neurolo que coloca. Se você quiser colocar a música, você faz assim, ó. Vou botar aí no chat, ó. Exclamação. Ó. Aí toca, ó. Aí, ó. Você bota assim. SR não dá música, entendeu? Eu botei patati, patatá. Aí o SR puxou um vídeo de mais de 10 min. Aí não pode mais de 10 min. Sem min na rosta ninguém manda mensagem. True. É só tu pegar o link, né? Não. Eu não sou burro, não. Ah, tá. Desculpa aí, então. Eu pensei que eu não sabia, sabe? Pensei que eu só jogava Free Fire. Peço perdão aí pelo vacilo. Ei, eu tô com vontade de malhar. Dá umas puxada aqui no... Puxada. Luiz Hasbem Promedic Modera. É o quê? Tu virou moderador? Qual o nome da música? Formigão, acho. Luz de Eletra, tá. Cadê? É, pois é. Os caras... Dá pra mandar mensagem de voz por aqui? Dá. É só você pegar o link, né? É a mesma live, né? Você pega o link lá, aquele linkzada. Formigão... Ah, eu... Cê tem que... Ô, Juli! Ajuda a moderação aí do chat aí, da... Da tu. E... É... Aceita os bagulho aí que ele falou. Ih, caralho. Meu cérebro travou. Calma aí. Ele falou as palavrão aí, tem que liberar. Porque senão não dá. Pra passar. Ah, 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 ah! Cê tá no copo lá, DJ, pá! Do... Do Derek. Ele falou... Formigão, não sei o quê. Tem que aprovar. Fica mandando xingamento. É, cê fica xingando demais. Pra mim não aparece. Ah, então foda. E eu consegui ler, é o que importa. Tá... Tá seito, mec. Renk, 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 renk. 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 Renk, 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 renk. Renk, 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 renk. Renk, 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 renk. Renk, 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 renk. vai tipo essa é estouro é literalmente né no caso é porque eu não tenho um modo claro que você tem modo não tô falando da tweet manda manda o link da loja humilde aí vai depender da de hoje não eu desisto foda-se tá eu sei que você não tem modo na na boa eu não sei nem como é que eu não dei a ele o modo ao luiz não sei nem como é que ele que ele conseguiu modo porque eu não dei modo a ele jogando no caso né sempre assistir aí nunca deu o arranqueiro não quero ele tem que tá bom não foi eu que dei velho ó meu deus do céu mano tem problema demais vai cá dela vem cá dela passa a buceta na peça agora pronto ai meu deus vai ficar calado depois dessa chama de nerola igual da twitch velho beleza é porque sendo que tá outro né foi mais não floda muito não porque eu acho que dá merda viu tá mandando o link de outra lata aqui entendeu só quando ela continuou flodando agora apaga o chat aí eu acho que não pode ficar mandando assim um link né assim explicitamente assim várias vezes sei lá sei lá caralho vou colocar mais tá falando cá a boca moleque tá falando que eu sei lá que eu tô falando não tá mais produzindo não tá fazendo bruxaria tá fazendo bruxaria tá fazendo bruxaria tá fazendo bruxaria eu sou canto porque sabe disse que você sabe quais que no próximo passo bom eu não sei nem qual é a desse mas próximo passo mas não sei não eu tô mais desinformado do que filho de puta em dedos eu não sei o cara não tem como lançar uns votos para ficar vendo tua live nessa plataforma tem não caralho eu quero voltar para roxa esse aqui é um é por não vai por eu sei que você não gosta de mim para fazer esse sacrifício para me assistir aqui o mais perdido do que filho de dá-lhe pegar um blusinha aqui humilde os caras estão fazendo drag né agora que eu vi não dá mais tempo chegar lá vou farmar que legal tô indo lá mas não vai dar tempo de fazer bote da ban é tá vendo bote da ban porra equipe gode do caralho da robô e o jungle aqui farmandinho criminoso vai pegar um aqui o zinho humilde que o zinho e aí e aí lá ver o outro ainda não fui base as quase morro para ela e skipa essas músicas aí coloca na mão na música de play no a live que o cara é ruim tru tru e aí eu vou ver parece que a live do ioda é só tá faltando a espiga de milho na minha cabeça né e aí o cara é o gratuito falta só falar com o fofo não eu tô com o meu ser desligado que vai ver o bagulho Pronto, agora deu certo. Mano, é muita informação. Vocês estão falando muito no chat, velho. Eu não consigo ler isso tudo, não, velho. Caralho. Mec, pau no... Morri, mas matei. Foda-se. Deixa eu começar uma revolução na tua live. Não. Eu, bando de olhos, coloco o fã que vou lá no chat. Não. Live a história... Não. Mec. Falou o fã na hora que eu coloquei o céu no ouvido. Bom. Caralho. Música... De Minecraft. Caralho. Alcindo Gameplayson. Alcindo Gameplayson. E é isso aí. Ah... Tchau, meu irmão. Alcindo Gameplayson. Ah... 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 Eu vou dar uma... Uma pateada dessa. Desse parto. Até o Tô. Até o Tô, velho. Criminoso, velho. Tava aparecendo o Jaguante de Pântia. Igualzinho. Igualzinho. Esquipa isso, cara. Eu não tenho o poder pra esquipar. Ih, Kouzi. Vai estragar a live, diga. O jogo. Errou. Tá lá a cabeçada. Dale! Uh! Morri! Caralho, eu fui apertar o Ignite, velho. O Smite, velho. Ia dar um dano do caralho nele, velho. E eu tava apertando a primeira skill, mas não saiu, velho. Porra, é essa? Vocês estão colocando que música aí, velho? Eu vou pra Roger, é só colocar uma música decente. Beleza. Vai demorar muito a sinfonia do Fon. Que triste. Ah, é porque os caras botam muita música, né? Fon, fon, fon. Mas vou ajudar. Fon, 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 fon. Aí! Mandei o remix aqui pra tu. Mandei o remix, fala tu. Fon, 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 fon. Cara, ainda roubou. É um filho de uma puta mesmo, né, velho? O maluco desse, mano. Sumiu? Bate, 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 bate. O mundo já tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando e vai começar o combate. Sumiu? Quero ver só as que sabe. Mãe, eu morri. Ih, morri. Acompanha o grado. Acompanha o grado. Acompanha o grado. Ela apaixona um cara muito troll, velho. Falta paciência. Tem. Porque tem criança assistindo a live. É. É verdade, verdade. Ó, vamos ter cuidado com as músicas, porque tem criança assistindo a live. Só pra lembrar. E a bunda dela bate, 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 bate. O mundo já tá tocando e vai começar o combate. Ó, pessoal. Sem treta no chat, pelo amor de Deus. Não me brocha, hein. Com essas tretas do chat, eu fico muito brochado. Muito triste. Mas minha live não é pra criança. É só pra lembrar, viu? Minha live é mais 18. Quem chega na live aí tem que aceitar o bagulho. É mais 18. Porque aqui nós falamos palavrão. Quer dar exemplo, vai pra escola. Quer dar exemplo, fica em casa. Aqui na live tem exemplo, não. Quem cria os filhos são vocês. Eu só tô jogando de boa. E é isso aí. Tchau. Eu não dou exemplo nem pra eu. Vou dar pros outros. É foda. Que exemplo vai pra igreja? True. Passei a odiar tuas lives. Por causa desse cara. Normal. Me odeia, me odeia, quanto mais é minha live. Ah, fogue. Aí, ó, pau no cu. Ó, otário. Que se foda. Por que que os caras não estão puxando a wave, vendo o mito? A primeira música que a mina colocou no SR foi uma que o refrão só falava trepa, trepa sem parar. E agora tá reclamando das minhas músicas. A mina é aquela escrita que tá até inventando desculpa pra eu não colocar mais músicas. K, 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 K. Uh, não roubou. Não roubou. Não roubou. Não roubou. Não roubou, não roubou, não. Não roubou. Roubaram minhas kills, né? Mas não roubaram o... O bagulho. Vai tomar no cu arrombado. Ô, desde treta aí, ô. É sério, velho. Meu Deus do céu, velho. Eu vou banir os dois, mano. Na moral. Não posso fazer live que vocês ficam trolando aí. Principalmente Juliante, que implica com tudo, velho. Tem live que é escaralhada e tem live que é mais de boa, Juli. Ah, meu Deus do céu, velho. Eu passo dois anos pra fazer live quando eu desanimo. Eu fico tristão. Aí ficam tretando aí o tempo inteiro, velho. Muito triste, velho. A música que eu acreditei foi ter que a colocaram na minha live e eu não ouvo. Agora pronto. Eu fui na loja. Me vende essa pedra. É boa, viu? Dramas. Hashtag dramas, caralho. Sabe muito bem que eu sempre estive aqui quando não tem ninguém. Belo reconhecimento. Não. Só estou me defendendo, pai. A mina me xinga o tempo todo. Não vou ficar calado, não? Vane só ela mesmo que eu só estou falando o que ela merece. Ai, Jesus amado. O cara não para de tretar, velho. Engage. Quando chega um... Olha, velho. Todo mundo rouba minhas kills, velho. Que estranho. Tá triste, mano. Olha, velho. Olha isso, mano. O cara trola demais, velho. Mata o Kha'Zix Yoda. O que é que você está fazendo, menor? Ah, filho da puta. Mano, era para ter dado o smite, velho. Tá que pariu. Fon. 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 Não combinou, não, com o meu fono. Meu fono é alto, mas... Aí a música está mais baixa. Bora com a arma, não luta. Um dos dois, né? Ou esse, ou esse. Não luta, porra. Não luta, porra. Agora que eu estou indo aí. Eu estou sem. carai meu supressilha aqui tá bugando aqui velho eles vão vir em bolada aqui vou matar você eu sou a filha de uma rapariga morri respeita ó Jairo não pensa em fazer um bailão com aquela música que tu colocou na live Lucas no volume não pensa imagina fazer uma live dançando aquelas músicas só o sonhão irado agora tem que comprar eu mano eu tenho que comprar uns energéticos para aguentar porque porra dá uma aumentadinha na música tá bom aí o volume tá já ia ser bom deixa no máximo fica jogando só já ia ser bom beleza essa partida aqui não foi muito bom não viu velho ó vou jogar uma normal game e vou de Evelyn aí ó a zoadenta do chat tá aqui no jogo a zoadenta zoadenta entrou a zoadenta o volume tá bom problema essa música nerd mesmo então esquiva porra até agora tá tocando o sinfonia do fome é que vou jogar de casico jogar de vou jogar de Evelyn não a mano cara maluco botou a mano maluco tá trolando velho e eu falei primeiro cara e eu tenho que combate crazy a venha uma mãe e eu tenho que me help porra que ruim digitar velho e eu tenho que o meu deus do céu velho só os cara trova é que eu não sei não né mano mano É que eu tenho que ouviu é bom tá bom eu não sei se você quer saber se eu quero que eu tenha que me afastar eu tenho você que eu tenho que me afastar eu não sei se você me afastar agora eu tenho que fazer uma vez é então posso entender né não dá para o cara meu deus velho só música vou para jogar logo cara que foi colocou super combo aí quem foi colocou super combo aí quem colocou super combo Jolie gostei 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 ganhou um ponto ganhou um ponto comigo agora é pronto agora fudeu mesmo eu sem smart puta que pariu Ranger soup ah porque não é troco e eu sem sem bagulho né a puta que pariu que tristeza velho vai ser difícil viu esse game aqui olha eu nunca vou desistir até um dia eu sei as estrelas vão me atrás de dizer beleza ele começou com o meu bloco e era para ver se a regenerava um pouco da vida mas nem regenerou ele ia dar um tempinho em vez de regenerar eu vou morrer para as pedra e aqui para não tem como não a porra velho fudeu o jogo velho vai tomar no que merda mano e quem sabe um dia eu fudeu demais o jogo e joga esse jogo há seis anos e mais troca o novato para ver vai ser nada com com esse ignite aí eu sei porra mano o cara você parece que não assiste a live velho o cara ele pegou o rende botou o smart eu também eu tava com o casic com o smart morreu o cara ela matou as duas velho vamos levar as barricadinhas aí vamos levar as barricadinhas aí vamos levar as barricadinhas aí humilde esse log do celular consegue ser pior que o do PC KKK é verdade e quem sabe um dia eu me torno um palom pra você entender melhor eu vou pedir pra você que eu já estou jovem boa Julie caralho não tem como voltar pra outra mulher falando não essa aqui não dá pra luvar a sério nossa aqui é muito boa porra tô trolando é melhor que tem melhor que a outra por essa daqui pra que que eu vou voltar e vou não vou ficar lá na boa não vai melhor porra pra mim porra fica lá caralho porra aqui vai ser difícil pra eu ver velho é difícil pra eu ficar aqui na e a jungle desse jeito velho vai ser foda e aí e aí e aí mano F2Z já dá um papo essa aqui tá braba explode 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 garoto e aí Didi Edu estourando a porra do paredão moleque pra picar na novinha bota ela pra mamar pra picar na novinha bota ela pra mamar bota ela pra picar morri ah 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 Taca, 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 taca. Taca, 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 t Porra, não consigo Ah, velho Ah, velho Que filho da puta, mano Mano, o Timmy Troll, velho Esse aço, velho Olha que filha da puta, mano Meu Deus do céu, velho Dê o meu Deus do céu, velho Deve o seu peito, velho Eu sou o que? Ele está a sipe E aí não deu, não. Perdendo de bobeira, tô que trolou, caralho. Era só um dano teu. E aí 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 Deixa a Julia pra mim. Desgraça, filha da puta Tá vendo o que essa porra faz? Troll do caralho, mano Muito troll, velho Eu reclamo ela direto disso Ela vai ficar refazendo essa porra, velho A pessoa com a vida fodida Ela vai lá e... Troll demais, mano Muito troll, velho Tem que não voltar pro lado do PC, não? Esse, não sei lá, é paia Que paia, porra, tu tá doido, né? Minha casa e trafica no jacaré Lá na hora tira a vontade Bolinha, vontade ré Lá na hora tira a vontade Os bolinha, vai tá Vem pro jacaré Meu Deus do céu, velho Cadê o time, velho? Cadê o time? Filho da puta Ah, mano Vai tomar no cu, velho Olha isso, velho Não está a toarota Puta que pariu Não fui eu Ah, mano Vai tomar no cu, mano Tira a vontade Tira a vontade Esse acer, eu vou largar Esse acer, eu vou largar Esse acer é um retardado Esse acer, esse acer, esse acer, esse acer Esse acer, esse acer, esse acer Principalmente esse acer Que atacabaram? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa, eu vou e tomo um ataque Mais furtido Fazendo a voz E tem mitral, velho Meu Deus do céu, velho Por isso que eu não gosto de jogar normal game, velho Normal game é uma desgraça, velho Vai tomar no cu, mano Ah, velho Normal game é triste E esse acer, aí, ó Malucu Malucu Malucu, tá Galera Galera Não tanca Porra Nenhum Ele tá fazendo a build Errado Pior que não tá, não Errou Errou Dá pra se render aí rapidão? Tá GG logo Quem é a desgraça que não tá dando GG nessa buceta? Amém Olha aí Prova Olho Um 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 Não sei porquê, sempre quando o jacondilo eu pego uns cara troll assim. Na topa da jamaica. Na topa da jamaica. La pra na amigá. La pra na amigá no lakukan no tente de pintar. Olha a picture numa tradição de roteiro. Fala. O chat quero lol do pc? Vai logo cara pelo amor de mio! só você que quero lol do pc. e eu tô com as contas coisadas velho não dá velho não dá prazeres escondidinho eu vou jogar arranque de aqui pô não dá velho ele vai chamar julie não viu tá muito criminosa tá trolando muito o nosso complexo faz um ritmo caralho só botou o funkão velho o neroli se deixe sangue vai bota a música mais mais normal velho mas de boa quem me nota porque deu o maior dano nas torres matei mais na partida é mas e as cal e as cal o chat todo tá implorando lol de pc pelo amor de deus tá todo mundo pedindo lol de pc claro que não porra e quando eu tava com a vida com a vida quase morrendo falecendo com um espirro se eu desse um espirro eu morria você eu quebrei a frutinha você comeu todas as três e aí e aí e aí como é que fica eu não convido não comeu não tá é doida se sabe que eu tenho gravado na live né fica gravado na área você sabe né e aí 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 tem um vídeo dessa própria lá e você pega consegue voltar para trás aí você volta e assiste fica de quatro nós bota assim então faz aí de novo tá bom e aí 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 Tá certo, Júlio. Tá certo, Júlio. Gosto da live porque só tem surtado e doença esgoto da plataforma. É, pois é, né? Isso que passa daí, vai lá, Neroli. Por favor, mute. Tchau, Júlio. Oh, Neroli. Atenção da live. Atenção da live. O inimigo está explodindo. Atenção da live. Atenção da live. Atenção da live. Atenção da live. Ah, esse daí é beleza. Atenção da live. adeus time que não vem meu deus de céu vai se fuder depois eu sou ruim nessa partida aqui o dia que não faz nada avisei o maluco que tava ainda maluco ficou chupando o 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 Tem poder, tem avivamento Sinto as águas do espírito aqui se movendo Hoje as vidas que estão presas vão se libertar E a tampa da panela também se abrirá Decanta laratinai Aravassubarabassubarabaxai Yegumanashi enashi e hechai Alabatu dekanekai dekomastepia Escutishanagashai Vem a ser crente do yeguchi semanai Jeovagirei, Abé, Rafa e El Shaddai Orechei, Semarra, Kiei, Alabastéia O que você está de cama vai se levantar No leito de hospital tu não ficará Jarabantaratura e o vício vai embora Larabantura, machai, grande é a vitória Vão querer me perseguir por conta da unção Meu Jesus tem compaixão desse coração Tão na sinagoga Que mandaram Jeremias para uma masmorra Mas agora tá chegando Jesus poderoso Pra arrancar a Jeremias desse calabouço Vem a peraona Que mandaram Jeremias E hoje querem o tempo Agency Todo jeito E hoje posicion o tempo Escutishanagashai dekanta lara o manto De azeite o meu cálice tá transbordando Chorekantalara, balara, bachuia Você é minha noite, não uma prostituta Xanegadexai, iexuiexai Hoje esse sistema do engano cai Arakantalara, balara, bachuia Porque me compadeço dessas pobres almas Kekemahakie, urixakishadá Meu poder em tua vida vou manifestar Iekumanashi se decanta lara-wei Ninguém pode te tocar porque eu te comprei Decanta lara-tonai Araba-subara-subara-bah Iekumanashi Ai, queJusta Assaatura rapariga Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 que eles querem ganhar? Porra nenhuma, velho. Eu pinto que eles querem ganhar. Eles querem trollar mesmo. Eles acham bacana trollar. Cadê que os caras vêm pra bater aqui? Os caras full vida. Cadê que os caras vêm? Vem porra nenhuma, velho. Olha isso. Aí o Zozoni é na hora certa, viu? Fala tudo. Eu vou morar na geração. Não me deixe o Juju. Estou tranquilo. Eu peguei isso. Eu tenho que parar de jogar com o Dio. Quando eu jogo com o jogo, eu só pego os caras criminosos. Joguei naquela partida aqui e nessa daqui, meu amigo. Foi só Dali. Morri. Vem. Vem na bota. Mano, o cara não segura nem a torre, velho. Olha que merda. Faz alguma coisa e afo. Não mata ninguém. Tem que lançar a boa. Ah, vou morrer, velho. Puta que pariu, mano. Mano, eu vou ver esse flag aqui. Eu vou ver o flag. Yasu, 5-5. Akali, 0-6. 0-6. Olha, Akali. 0-6-0. Assistência também, porra, dando muita assistência, né? Claro. Só os caras bons. Eu peguei só os brabo aqui no meu... Meu amigo. Meu Deus. Ó, vai dar mais um kill aí pro Nasa. Aí, ó. Dá mais um kill aí pro Nasa. Mais um killzinho aí pro Nasa. Humilde. Não, não. Bora, caralho Tá trolando, velho, esses malucos Tô fazendo Tô fazendo barulho Tô fazendo barulho Faz aqui, faz aqui, faz aqui, faz aqui, faz aqui Faz a boa Meu Deus do céu, velho Não, os caras não querem ganhar, não Olha isso, mano Mano, que triste, velho Que bagulho triste, velho Mano, que coisa triste, velho Mano, que triste, velho Que time, velho Pelo amor de Deus, mano Eu vou te mostrar o barulho Caralho, meteu o pé Chega na área, mas nunca se ilude Rato na toca, tem língua solta Não aguenta morrer pela sua boca E foi nessa noite, um mano de toca Que foi encontrado com tiro na boca Eu tento zarpar, para atinar Mas tem polícia por todo lugar Agora não dá Vou esperar A cara é ficar Senão vai sujar O desespero daquela mulher Que bebe veneno Para se matar Tinha um filho, tinha um lar E agora deixou o mundo criar E é lamentável Aqui na vila Gente que morre Porque vacila E pros que vacila Tem o cuzão De ranger nova Cheio de prestação Pagar de gatão Mas é vacilão Na banca não fica Porque senão Vai ser diferente Eu vou falar Na minha não cola Porque esses fios Não tem pretação AFF logo aí, mano AFF Vocês só trocam Olha aqui a Kali boa Caralho Ela continua atacando Caralho Joga muito Que cara bom, velho Que cara bom, mano Que cara bom, meu irmão Olha essa Miss Caralho Tá jogando de dados Ela, eu acho Que cara bom, velho Cara de sacanagem Era só mais uma Que eu upava, velho Aí é pra prata 2, velho Aí eu tenho que pegar Um time assim, mano Tá de sacanagem comigo, velho Pelo amor de Deus, velho Que nojo Que nojo Engage Engage Dá um engage aí, ô Filho dona puta Caralho Pelo menos eu quero É só fazer os objetivos Não é isso que eu queria Querem me ver porca, né Debrado? Gameplay Oh Gameplay Oh, caralho Gameplay Porca Da Acala E do Não, do time tá beleza Mais ou menos E da Miss, né Claro Barrada, cara Ele tá de sacanagem Enemys 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 Pô, Steve Não dá Ah, mano Steve tá trolando, velho Meu Deus do céu Retreat, retreat, retreat Retreat Enemys Slame Que caracom, velho. Emocionou, viu? Tá emocionando, viu? Fipá tá emocionado, viu? Fipá. Uma rapariga, velho. Olha isso! Que caracom! Uuuuh! Deixou ela fugir. Que caralho... Mano, o cara joga demais, velho. Meu amigo. Joga muito esse aço, velho. Que aço bom, velho. Tá maluco? Que aço bom, velho. Meu Deus do céu, velho. Falou que é muito bom de aço, velho. Que carabou, velho. Que carabou. Que carabou, velho. Acho que dá. Os caras ainda acham que vai ganhar mesmo. É sério? Deixa derrubar, porra. Deixa derrubar, caralho. Deixa derrubar, caralho. Deixa derrubar, caralho. Deixa derrubar, caralho. Ah, tá. Vamos ganhar, viu? Vamos ganhar, viu? Eu vou ficar de boa escondidinha ali. Meu pai é... Ou eu morri? Meu pai é... Meu pai é Rastafara. O Nexus está sendo atacado. Meu pai é Rastafara. Que jogo bom. Esse aqui foi bom, viu? Esse aqui... Eu só dei mérito que os melhores aqui na partida. Os melhores dos melhores. Dos melhores dos melhores. Só os caras bons. Meu amigo. Eu vou reportar a Kali. Assistência ao inimigo, né? Terapia. Subi num caminhão e ir sem direção. Aí vou reportar também. É... Tá bom. Só a Kali mesmo. Ela afundou realmente. Ela que pidou o... O nada no caso, né? Não é no caso. É isso aí. Leve as minhas dicas a sério. Guda for all. Na moral, chega de LOL. Boa, eu não gosto da Juda for all, não, velho. Na minha vibe, não, velho. Boa. Eu... Eu não tô afim de jogar porra nenhuma, mano. Na moral. Tô afim de jogar quase nada, velho. Só LOL, velho. Eu fico aqui de boa e fico jogando. Mas, tipo... Jogo tipo FPS, eu não tenho vontade de jogar. Tá ligado? Difícil, mano. Se não é LOL, é nada, né, velho. Ah, eu tenho uns joguinhos aqui no bagulho. Tem alguns joguinhos. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho aqui de jogo. Eu tenho um jogo de Kitsurf, que é muito legal também. Vai pro lado PC, então. No lado PC, pô, eu tô com suspensão, velho. De 20 min, mano. Bota o 20 min. Depois de 20 min, eu não tô com vontade de jogar mais, não, velho. Esse celular é ruim, até até assistir. Meu Deus do céu, mano. Vamos arruelar vocês, viu, velho. Enquanto lá no... Tá na baixa prioridade, fica vendo alguns vídeos. Porra. Sei lá, velho. Deixa eu dar aqui um... Deixa eu dar aqui, peraí, calma aí. Ele tá botando vários... Beleza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O que é que eu posso fazer? Posso jogar um Ark. Vou falar aqui, Ark. Sprellback. E aí? Minecraft eu não tenho. E LOL. LOL nada. Liga pra o Lucas, o Ark. Ele não quer jogar, mano, comigo, mas... Eu tô. Ele nem tá online aqui na Steam. Só se eu for jogar, Ark, sozinho. Tá ligado? Porque ele não quer jogar. Vou até chamar ele aqui. E aí? Hoje eu ando me entregando. Ele nem me respondeu as mensagens, ó. Ó, dá pra ver que eu mandei os áudios anãs e leu, ó. Arque com o anão ou vai LOL de PC. Vê vídeo enquanto espera a fila. Só não joga LOL de celular, pelo amor de Deus. Eu vou mandar jogar. Mas ele nem me respondeu, velho. Eu acho que ele não vai falar nem a prova. Beleza, então. Tem uma de celular. Ulh... liga pra ele não tá me respondendo vou ligar para atrapalhar o cara se o cara nem me responde aí é trolho né que ele não quer mesmo o sangue do próprio irmão e aí vamos de que a usada o crime nossa pera aí alexa com o sombra próximo lembrete o cara tem duas horas hoje é isso que eu faço quando alguém do grupo não responde liga para geral até atender funciona é claro que funciona mas você tá perto do bando os caras e aí tá pegando aqui os ou como é que eu tiro aqui o o o calma calma tá aqui 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 como eu tô sem monitor tem que deixar isso aqui aqui tá ligado o 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 Eu não tô nem acompanhando mais o MSI, depois que a PIN foi derrotada, eu quitei, na moral. Vai tomar no c... O BRTT e o Lucy estão de sacanagem. Pera aí. Normal não. Eu vou ao normal. Obrigado, mano. Tu tá só o pó cara. Esse bigode e essa barba aí. Tu parece um usuário de droga depressivo, pelo amor de Deus. Parece que tu não dorme há dias. Tira essa barba e toma um banho. Tô ficando triste por você e arruma o quarto também. Primeiro, muito obrigado por você ter falado que eu tenho barba. É meu sonho. Mas nem tem barba, é pentelho. Não suspeitei aqui perdido. Um aqui, outro lá em Natal, outro lá em Fortaleza. É aqui. É um aqui, outro aqui. É tudo brigado um com o outro. Tá brigado. Outra coisa. Eu vou tirar essa porra. Meu bigodinho aqui tá... Uma chave, ó. Aí, ó. Hum? Hum? Fala tu. Fala tu. Fala tu. Fala tu. Pode. E... O quarto? É... Tá arrumado, pô. Tá arrumado aqui. A cama aqui tá perfeita pra mim. Eu... Eu saldo o PC, pego água e faço isso. E é isso aí. Tá massa. Tá massa. Tinha! Oxi, baixou! 2.000! Tá de saca! 2.000 é POG! Deixa eu ver, Rank. 2.000? É, realmente dá pra sentir mesmo. É... Mas eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô assim. Com essa cara. Assim. De preguiça mesmo. Sabe o Monark? É eu sem fumar maconha. É... É isso aí. É o Monark é... Eu acho que não. É. Resumidamente é isso aí. Ranqueada? Ranque... Ah... Não. Vamos normal game. 2000. Baixou. Sogrinha. Só agradece. Podia ser 20. Tá bom. 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 Tão toda música de nerd aí. Tá bom. O músico dos caras aqui no transa. Vai o quê. Ô! Lucas respondeu. Lucas respondeu. Lucas respondeu. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Respondeu. Respondeu. Agora eu tô ligando Calma que eu tô ligando, calma Tum Tô desligando a minha cara É uma arrombada Qualquer coisa, eu já tô no LOL Pelo amor de jovem Vai se foder, mendigo, filho da puta É o que ele? Qualquer coisa, eu já tô no LOL Qualquer coisa, eu preciso de qualquer coisa Quando ele falou, vai jogar Eu falei, vai jogar? Aí ele falou, vai o que? Aí ele falou, bora LOL Aí ele falou, bora LOL Qualquer coisa, eu já tô no LOL Pelo amor de jovem Qualquer coisa, eu já tô no LOL Pelo amor de jovem Aumenta essa porra, pelo amor de Deus Não O que é que tu quer que aumente, porra? Aumenta a música Não, tá bom Tá bom? Tá bom? Tá bom? É porque essas músicas de Iriri, mandou um iriri Bem foder É o Robson Já tá no máximo Coloca no máximo Já tá no máximo Alô? 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 Tudo bom com o senhor? Tudo sim Só tá saudado do senhor Ah, obrigado Nada, porra É nóis É nóis, velho Como é que você tá? Tá bem, mano? Tô bem mal, velho Tô bem triste, cara Ah, tá triste Tô triste, muito triste Ah, foda Caralho, foda Esse mano Tá triste, tá Se lasque Tô nem aí Resumidamente O que você falou E aí, vai jogar com essa conta? Exatamente Vai jogar com essa conta aí também? A pelona mesmo? Bora Dois minis só, viu? Dois minis Dois minis Humilde? Tranquilo, racha Só o grinha, viu? Porque era 20 Eu abri agora Só tá 2 E eu nem joguei Sogrinha Tô em live E aí? É live? Tô E você não faz mais live, não? Ô, Lucas Posso pedir um favor a você? Hum Tem como você É, entrar no Espera aí Ah, né Fazer minhas figurinhas Filho da puta pequeno Vê as mensagens no grupo E nem responde Calma, calma, calma É, o Neroli mandou você ver As mensagens dele no grupo Mandou você fazer as figurinhas dele Mandou você tomar no cu E não sei o quê Ah, vou fazer as duas figurinhas dele Eu só quero que você faça uma coisa Que você entre na minha live E manda a donate A carta donate de mensagem E veja na live O que é que vai acontecer Por favor Neroli, não manda Pra não estragar a surpresa Deixa ele mandar Pra ficar legal assim Eu quero ver Eu quero ver a reação dele Muito bom Você vai querer quando Que eu organizo com você O bagulho de mensagem Dos pontos Eu te ensino É bem facinho É bem facinho Vai ficar bem mais divertido A tua live Ai, eu chupi, velho Tá vendo, retorno Hum? Nada não Tá perto de mandar mensagem? Obrigado, Julio Pelo seu kit médico Como é que tu mandou kit médico? Fala tu O cara tá morrendo de sono Acabou de acordar Deixa ele na dele Maluco tá drogado É verdade Maluco tá drogado Tu acabou de acordar Foi, Lucas? Não É que ele falou Que você tava drogado Morrendo de sono Obrigado pelos dois kit médicos, Julio Vou rodar a bandagem aqui Pelo terço Ah, diabo Mandou mais cinco kit médicos? Tá, porra Tu tá ganhando dinheiro Ah, porque tu já tem contrato aí, né? Eu acho Não tem não Falta só as horas Lucas Lá naquela plataforma Que é amarela Que é 1B Você precisa ter média De três views E Será ter Acho que é cinco horas De live Durante a semana Sete dias Eu tenho 53 horas Média de um view E Julio tem Tem a média de Acho que é 14 Ou é 12 views E tem média É Só tem uma hora de live Ou um ou dois Ela falta horas O meu falta Gente pra assistir É o inverso Um do outro Oito agora Não, aqui Aqui só tem Só Foi sete mesmo Cinco Mais dois Sete Oito horas de live Ah, tá Entendi O limite dessa live É um view mesmo Normal É, true Na minha live Média de oito Ah, tá Que bom Essa saga Ai, meu Deus Eu fui de bot lane Vai meio Vou meio Vai meio Pode meio Meu amigo Meu amigo Eu vou meio De gragas Vai de Zed Você não sabe Jogar de Zed Sabia Mas tá bom Eu vou Caralho Meio de gragas Vai Que você quer Mais Um dia Fazendo live Mais um dia Eu pego amanhã Vou falar Vou fazer live De camisola Pra lá Tá de gente É nessas horas Que você fica triste Por não ter boceta Né, Rogério Se fosse mulher Pegava a média De viewers Na hora KKKK True, verdade É, pois é Nessa hora Eu fico triste Por não ter boceta Ah, o cara Tá falando aqui Amanhã Eu vou fazer live De camisola Pra lá Tá de gente De novo É Tem boceta Até essas prioridades Sassague Eu tô conseguindo mandar não Não vou tá conseguindo mandar Por que Tô bugado Mostra em ela Tô bugado Você tem que entrar na sua conta Eu acho Pra poder mandar Beleza Vou de zed Viu Vai de grave Se quiser Ah, mas Já fui de zed Tá né Três choque Ah tá Vai de aça Vai de aça Vai de aça Descer Meu Ih, caralho As minhas runas Ah, velho Foi com a runa aqui Nada a ver Esqueci de fazer Você não usa o blitz Não, mas eu tô Tô sem o blitz Eu excluí o blitz Depois que eu tava trolando meu jogo Aí eu excluí Fui com a minha runa de master É o que? Chuva de laminas Precisão Eu acho que dá Porque minha runa de master É assassino Não, dá não Ah, sei lá Agora só não tem felicidade Peraí Agora não vou conseguir acompanhar o chat direito Viu? Obrigado pelo kit médico, Julio Pelo outro também Aí é foda Não vou conseguir acompanhar o chat Tentei ligar o monitor hoje Deu imagem Só que parou Na verdade não queimou minha placa de vídeo Nem o monitor Queimou a questão do adaptador Que é adaptador VGA pra HDMI Vou ter que comprar outro Melhor que comprar outro monitor Claro que não, cara Pô barato Adaptadorzinho é baratão Não falei melhor Que comprar outro monitor Ah tá Entendi você falando Melhor que comprar outro monitor E eu vou reiniciar Eu vou reiniciar a live do T roxo Vou reiniciar a live do T roxo Obrigado pelo kit médico, Julio Vou reiniciar porque só tá em 1080p Tá ligado? Vou dar uma reiniciada Volto já Você será poesia Você será atraente Todos usam uma máscara Apenas escolhi criar a minha droga Tocarei seu coração Eu sou um psicopata E uma artista Você pode se considerar morto Quando estiver na minha mira Eu ia de jeans É que eu preferi de aço Eu vi Se eu entrar aqui Quisa colocar ele É contra a Bates É o meu novo pincel Não é maldade Eu retirar a sua vida Nunca ouviu falar Em maldade artística Será perfeita Todas as minhas vítimas Eu deixo as satisfeitas Na minha vida Mano Que músico horrível Vai tomar no cu Mais dor Eu me orgulho muito Do que Eu faço apenas Quando você perde Que você aprende A dar valor Um dia você tem tudo Outro você tem nada Outro psicopata Espantou todos os views É porque você falou aí Agora que espantou Todos os views Tá com o meu bagulho De gragas aqui Aí fudeu Viu Lucas O bagulho Do blitz aqui Tá bagulho Do meu gragas Mas ainda bem Que tem o recomendado Eu não tenho mais blitz Não sei porque Bugou tudo Ele foi nada Mas ficou bem Tipo Recomendado aqui Do meu bagulho Do meu Zed Tá build de gragas Sai daí Sai daí Morrendo 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 Deixa Ignite Ó Peste lugar Excelente também Porque o ganador tava ali Segura É que eu falei É que eu falei Depois lembrei É porra Você lembrou Foi caralho Eu lembrei Não tô duvidando Estou duvidando Tá duvidando sim Acabou de duvidar Estou duvidando Cadê você Não Caralho Ah Caralho Que filha da puta Esse talão É, pô, faz tempo que eu não jogo de Zed, velho, eu acho que é a última vez que eu joguei de Zed, eu acho que, sei lá, faz anos, viu? Porra, Lucas. É, Yumi não fez nada. Eu pensei que ela ia fazer. Aumenta a C-A-M, tá muito pequena. C-A-M? O que é C-A-M? Não entendi porque ela não gastou Ignite, gastou exausto. Cara, gastaram Ignite na gente. A gente tem um feitiço de controle de grupo a mais, mas ela não quis usar. Só sai, não vai não. Filha da puta, velho. Isso eu me culo. De novo, ela não usou Ignite. Fala, tu usado Ignite, que eu saí, é só ir. Tá bom. Ficou dois, agora eu ganho. Ela não queria jogar comigo já, ela tá fazendo isso propósito, ela tá... Ela tá fazendo morrer só pra depois ficar falando merda. Porra, dá pra ter soltado Ignite, velho. Agora eu trouxe, velho. Bom, antes de chegar no cara, se dá 3, eu vou atar aqui rapidão. Aumenta a câmera. Não. Aumentar a câmera? Não, caralho. Tá bom, tá não. Esse game aí perdeu, viu? Esse jangô aí, velho. O cara é mim, gata. Meu Deus do céu, o cara quer falar de mim, meu. Por que que ela não tá grudada em você? Tá muito pequeno. Tô dizendo que ela não quer jogar comigo? Ela quer que eu morra mesmo, pra ela falar merda depois. Ela saiu de mim, vou poder... Tu soube dessas coisas quando é xingado nessa merda? Aumenta essa porra aí, ver no arrombado. Não, não. Caralho! Ei! Eu tô. Terceira vez que eu morro porque ela não dá porra do Ignite, filho. Olha só, ela dá a merda do Ignite que os caras vão sair, velho. Que animal. Pariu. É porta do meu saco. Eu vou me preparar com a dura de diamante. Vou me evitar. Preciso com a minha espada agora. Vou me preparar. Ou a que fecha dessa vez eu vou usar. Ela tá duro com o top. Tá indo lá pro top aí agora. Não, um pouco. Eu que tô. Eu me reporto. Tá embaixo da toa que faz muito. Deixa eles morrer mesmo. Três vezes. Eu morri três vezes por causa que essa vagabunda me deixou morrer. Datas é buceta do caralho. Eu nem vou lá. Tá legal? Não tem uma mais. Tá indo lá. Preciso de ajuda não também. Não tem uma mais. Típico Yas. Tava tão bem Lucas. Eu tava jogando low mobile então já tô acostumado com os caras filtrando. Meu nome. Tchau. 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 Aí você foi só ali? Não, eu trolei. O outro chegou. E eu apertei W sem querer. Voltei lá pra sombra lá de trás. Era só tacar o Ignite nele. O Ignite ia voltar. Eu vou farmar meus minions. Eu também vou farmar legal. Rapaz, final de jogo eu acarreto. Pois é, farmar legal aí, bai. É isso aí. Levar barricadinha aqui. Se dá pra levar até 2. 2 barricadinha. Vou dar a B e voltar com mais internet, tá com speed de novo. Vai lá. Vai. Vai. Esse jungle ainda não ganhou aqui nenhuma vez. Fazer o quê? O jungle ainda não ganhou aqui nenhuma vez. Fazer o quê? É, pois é. Tá parecendo o jungle. Também tá lá no top. Ele tava aqui do lado. Ah, vai faltar pouquinho, velho, pra comprar o item, mano. Que merda. Espera aqui, 40 mil? Não, né? Troll, né? Música tema da live. 40 mil? Não, 40, cara. 40 mil trolei. Música tema da live, essa é boa, braba. Tá se fudendo ele aí, velho. Eu tô. Tô 1v2. Ou o Diganko, mas eu não vou conseguir destacar o furacão. Tô indo aí. Eu não vou conseguir lutar. Ai, velho. Porque eu lutei, velho. Vai embora. Ah, esse é o ult. Eu ia sair da ult e matar o cara, mas eu não saí do chão, velho. Eu não tava nem estudado, não. Tomei 4 segundos do CC antes disso. Uhuuu. Uhuuu. Não vou dar FF, não. Vou jogar essa aqui até o fim, também. Também. Tá de troca. Eu não tô nem aí. Mano. Eu ia ficar trollandinho. Vou jogar com top aí, hein. Mas eu quis, tem lá. O que é isso? É porque te quero bem. Se eu roubei. Se eu roubei. Se eu roubei meu coração. Não dá pra você, não é isso? Ah, filha da pu... Vai não, vai não, vai não. O cara vai se matar, o G. Eu não fui não. Cadê? vai vai matar levar alguém que zão eu morri aqui tudo isso eu morri porque eu não tava com Yoni se tu tivesse com Yoni ela tem que curar disso aí eu matava dar dois bocinhos mas não e então nem eu vou matar o moço foda-se não vou não vou daí que eu mandei trolar a próxima ele não faz volta da puta velho e ela tá no nylon ainda morreu dá para ver como ela é super o papel de um aço se eu vou ver se eu vou ver teu coração ah velho o fã look é muito patético velho esse esse o dia sai daí sai daí sai daí maluco trolar demais eu vou botar eu vou jogar na minha casa eu tô indo Mano, faz o bagulho, velho, faz o bagulho, velho, vai por kill. Não, tem que matar antes, mata antes, mata antes, você não pode ficar toda hora só focando no objetivo não, tem que matar os caras, senão a gente não mata, senão vai dar merda. Vai ficar louco por causa do objetivo e os caras vão só chegar e matar a gente. Agora dá pra fazer, menos um. Tem que ter um Jumbo. Lutei nela. Tá, quer incendiar, vou morrer, vou morrer pro blitz, o blitz vai puxar. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu peguei uma neutralizada, você pegou kill. Boy, eu faço o que? Eu faço o que? Bota galvanizada ou bota de lonianas? É lonianas, é um isso aí. Vai tomar no seu cu, malu. Nem precisar mais os Bailes, né? Eu sou – Sabe que não é esse aí, a voz da favela. Pua. Puta, 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 pua, pia, pia. Puta, 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 pia. Puta, 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 buca, puta, puta… Toma música, você pede que eu tô perdendo caso disso. Puta, 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 puta Puta, cu ba… É, porque eu acho que você já não tem que ver, já passa a impressão aí. Se você é um 0, você ia ter... Olha, ele soltou onde? Ele soltou onde? Tá de saca, velho. Mano, onde é que ele soltou? Onde é que ele soltou, velho? Tu viu onde é que ele... Eu não vi onde ele soltou, porque ele soltou aqui. Eu vou colocar uma música aqui. Eu vou me montar pra me concentrar, beleza? Mano, fala aí, boa jungle. O caralho foi bom. Caralho, que heralto horroroso, velho. Meu Deus do céu, velho. Caralho, mano. Que heralto bom, velho. Eu tô chegando aí. Vamos botar uma pressão nessa porra. Leva essa torre aí. Vai lá. Pega na amoeba. Pega na amoeba. Pega na amoeba, lança. Bota na amoeba, lança. Aqui na cidade alta. Vou te ensinar a nova dança. Aqui era bom o heralto, né, velho? Tem um ult, viu? Mano, ele tá me focando, velho. Esse filho da puta, velho. Mata esse arrombado, mata. Pelo amor de Deus, vai. Vem gelatinha, vem gelatinha. Toma, Barbie, toma, Barbie. Mano. Sou uma Barbie gorda, gosto de comer. Meu filho da puta, velho. Com pimentinha, traz pra mim nenhum. A minha Coca-Cola. Gelatinha, vem gelatinha. Que time lixo, mano. Que azar do caralho, velho. Sou gordinha, sermosa, gostosa demais. Tão bem gosto de balançar raba. São feijão, são bebidas. Que horroroso, mano. Sai daí, velho. O que é que tu tá fazendo aí, ô? Boa! Que caras boas. Tô indo, Luca. Eu tava apertando, meu teclado tá ruim, caralho. Tá safe, tá safe. É um sonho acordar e comer só feijão. O pior que é o outro. Relaxa, relaxa, relaxa. Eu vou fechar o segundo item aqui. Coca-Cola, vou tomar. Eu tô só jogando assim. Tô só aí pegando meu par. Ganhei três neutralizados já. Eu vou só pegar meu gold aqui feijando aí. Vou carregar esse gold aí. Toma Barbie, toma Barbie. Ai, que bom. Que bom. Toma Barbie, toma Barbie. Toma Barbie, toma Barbie. Toma Barbie, toma Barbie. Ai, que bom. Que bom. Toma Barbie, gosta. Gosta de comer. Porra, meu. Essa agora não tá funcionando. Agora é triste. Boa. Ah, velho. Eu tô quase com a mesma forma do Nath. Bessar, bora. Ai, não. Até o final. Eu tô aí sozinho. Tá, tá. Tô chegando, tô chegando. Aí morremos. Esse top, mano, é muito bom, velho. Que caras bons, mano. Olha. Olha. Ih, caras bons. Não. Bota aí. Vai ficar comigo até o fim. Não quis trollar? Ah. Ah. Bora, bora, bora. O país tá com a passiva. Tô, 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 tô 310. Bora, que o país tá com a passiva. Bom argumento. Você será a poesia. Você será atraente. Todos usam o espaço. Apenas escolhi criar a minha porta. Toca nisso. Foda-se. Sou um psicopata. E você pode escocer a morte quando estiver na minha mira. E deixa mesmo. Mano no pincel. Já passei o formido lá. Deixa o play aí, pô. Ele é bom. Deixa o cara. Deixa ele jogar, hein. Deixa ele morrer aí. Eu tô safe aqui. Olha. Será glorioso. O meu nome é Jin. Jin, o virtuoso. Eu sei sem nada. Morre. Aí, já é. Nice, nice, nice. O seu final. Hoje você vai mamar o meu pau. Mano, eu vou reportar esses caras com muita vontade, velho. Tô suado. Pela paz, eu vou reportar no meu lado. Vai não? Não, pelo amor de Deus, Luca. Não faz isso não, Lucas. Mano, os caras estragados nossos games, velho. Caralho. O negócio que eu tô sem o P, velho. Aí é foda. O S, na verdade. O meu nome é Jin. Jin, o virtuoso. Cadê? Reportar. O meu nome é Jin. O meu nome é Jin. É... Vou botar aqui a... É... Desistência. Pronto. Terapia. O meu nome é Jin. Desistência. 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 Eu não tô usando. Terapia. vou quitar depois eu abro a live novo vou ter que fazer as atividades aqui matemática para a aula mas ela deu o abo cadê meu a descer cadê meu a descer e nós é nós é nós obrigado aí é quase que ela vai brigar cadê meu a descer tinha um a descer